graça e paz seja bem-vindo ao canal conectados com Jesus e sintonizados com o mundo no vídeo de hoje vamos falar sobre a cura do homem hidrópico no sábado se você é novo por aqui se inscreva em nosso canal e deixe seu like para ajudar o crescimento do canal antes de falarmos sobre o milagre que Jesus fez vamos resumir o que é esta doença para você ter um melhor entendimento hidropesia é a acumulação anormal de fluido nas cavidades naturais do corpo ou no tecido celular o termo pode ser usado como sinônimo de edema disse hidrópico o indivíduo que sofre da doença a hidropesia é causada por distúrbios na circulação do sangue a doença pode ter uma distribuição generalizada ocorrendo em quase todas as partes do corpo ou pode ser local isto é apresentar-se em uma parte apenas do corpo essa doença é citada na bíblia no livro de lucas capítulo 14 versículos de 1 ao 6 Jesus foi convidado por um dos principais dos fariseus para comer no sábado em sua casa naquele tempo compartilhar refeições era algo importante na vida dos judeus e tornou-se uma parte importante da igreja primitiva no oriente fazer as refeições juntos são um símbolo de amizade e um sinal de compromisso uns com os outros porém a lei tinha suas regras meticulosas e detalhadas a respeito das refeições no sábado não se podia cozinhar em tal dia pois o ato de cozinhar é um trabalho de acordo com a necessidade devia cozinhar na sexta-feira e manter a comida aquecida até o final do sábado dessa forma os fariseus e escribas consideravam essas regras como religião verdadeira após a chegada de Jesus e seus apóstolos na casa do fariseu chega o homem hidrópico uma figura perfeita do pecador inchado de pecados e incapaz de curar-se a si mesmo a maioria das pessoas ficaram surpresas com a presença daquele homem enfermo ali mas Jesus conhecia os pensamentos dos fariseus e doutores da lei que estavam ali pois aquele homem era mais uma tentativa de os fariseus acusarem Jesus de quebrar o sábado o evangelista Lucas destaca que eles estavam observando Jesus talvez para detectar qualquer violação da observância do sábado mas Jesus vendo o homem doente teve compaixão e perguntou aos intérpretes da lei e aos fariseus é ou não é lícito curar no sábado eles porém nada disseram e Jesus então tomando o homem pela mão o curou e o despediu os escribas e fariseus consideravam-se como autoridades da lei eles esperavam que Jesus curando esse homem no sábado caísse em seu poder diante disso Jesus transferiu a responsabilidade a eles através de uma pergunta é ou não é lícito curar no sábado o preconceito deles e propósitos malignos os impediram de responder porém Jesus estava consciente que o homem hidrópico não era partidário daquela trama dos fariseus o hidrópico era um inocente e sofredor que estava sendo usado o mestre sábio e bondoso como sempre o curou e o despediu a seguir Jesus lhes perguntou qual de vós se o filho ou o boi cair num poço não o tirará logo mesmo em dia de sábado e novamente nada responderam eles não podiam responder porque não tinham resposta alguma que incriminasse Jesus eles sabiam que Jesus estava certo ao curar no sábado pois na verdade a lei de Moisés apenas pedia que os homens descansassem das suas atividades laborais e pecuniárias no dia de sábado mas não impedia de se fazer o bem ou outras atividades que fossem logicamente imprescindíveis na lei era permitido resgatar um animal quando cai-se em algum poço algo que era muito comum naquela época e muitas vezes causavam acidentes esses doutores da lei causavam mais preconceitos com suas doutrinas cheias de tradições humanas do que de agir com misericórdia levando a desconsiderar as necessidades dos seres humanos na época portanto Jesus como intérprete da lei deixou claro que não estava quebrando o quarto mandamento mas cumprindo-o a lei não proibia ajudar o próximo logo na sequência Jesus reparou como os convidados se esforçavam ansiosamente para conseguir um local em que fossem considerados os mais importantes e destacados e havia uma rivalidade pelos os principais lugares vendo isso Jesus dá um ensinamento precioso para todos os homens de todas as épocas quando alguém o convidar para um banquete de casamento não ocupe o lugar de honra pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você se for assim aquele que convidou os dois virá e lhe dirá deu lugar a este então humilhado você precisará ocupar o lugar menos importante mas quando você for convidado ocupe o lugar menos importante de forma que quando vier aquele que o convidou diga-lhe amigo passe para um lugar mais importante então você será honrado na presença de todos os convidados Jesus restaurou a saúde do homem que estava com hidropesia e silenciou os seus inimigos depois da cura Jesus abriu uma brecha entre eles aumentando assim a determinação daqueles homens de destruí-lo assim podemos aprender que as pessoas estão mais preocupadas em obedecer as tradições humanas e seus interesses próprios do que ajudar o necessitado e o quarto mandamento foi um dia criado para praticar boas ações ao próximo E aí você já conhecia a passagem do homem hidrópico Seja um colaborador se inscreva em nosso canal compartilhe este canal pois tem sido benção na vida de muitas pessoas Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe